Olá a todos, muito boa noite. Quem está falando aqui é Marcos Mondrini do canal do Observador do Tempo. Nesse primeiro dia cheio da primavera, porque ela começou no calendário astronômico às 10h04 da noite passada. Hoje é 23 de setembro, agora são 6h55 da tarde. Também tem uma penumbra aí do pôr do sol e temperatura caindo, caindo rápido inclusive. Neste momento no bairro Chacra das Pedras faz 15 graus e 3 décimos, que é o bairro que eu estou agora. Umidade em 63, 64%, 64%. O tempo está praticamente limpo, tem umas nuvens que outras de cúpulos e tempo bom. E como eu falei, temperatura caindo rápido. A umidade hoje chegou num pico ali de 38 ou 39%, a umidade mínima. Então foi um dia seco hoje, uma tarde bem seca. Agora visto um pouco para o lado sul, aqui é o bairro Bom Jesus, lá atrás temos o morro da Pamecor. Só me localizando novamente aqui neste bairro. E como eu ia falando, desta tarde seca, a temperatura máxima no bairro Chacra das Pedras foi de 20 graus cravados, 20,0. E no Jardim Botânico fez 19,6 ou 19,7. A mínima no Chacra das Pedras foi 8,6 e no Jardim Botânico 8,5. E ventou bastante ali até meio da tarde, quando de repente o vento deu uma acalmada, praticamente parou. E aí tivemos a máxima do dia, certo? Agora voltamos à noite aí com uma queda rápida na temperatura. E amanhã de manhã possivelmente a mínima vai repetir o dado dos 8 graus na cidade. Na região metropolitana a mínima hoje foi 7. Mas amanhã, pelo tempo fechado aí, vai ficar, acredito, aí na casa dos 4 graus mais ou menos. Olha de novo a penumbra do fim do dia. Então se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!